O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, está com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros que estão gritando. Você pode passar na delegacia? Estou com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você e o Yuri, qualquer coisa. Eu estou a caminho. Eu acho que saiu um novo episódio do James. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Estão a arar apenas os fatos com J. Jonah James, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes! Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você quiser encomendar o livro do Sr. James... Ações. Fala. Tá, não é por nada. Mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? O chefão da máfia menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e... Cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai final, ele apareceu na TV. É isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo vulcão. Ou só arrebentar sua cara. Tchau! Bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim. Bom dia. Bom dia. Bom dia.